Isto está aqui a correr à minha maravilha, tenho-se por estar todos bem. Tenho aqui uma surpresadinha para vocês, mas vou pedir um grande favor. Com muito, mas muito carinho mesmo, tomem conta neste bebé, pode ser? Pode ser? Posso por aqui? Vai dormir connosco ali dentro. Um golzinho. Gosta? Gosta? Coutinho, coutinho, tão lindo. Obrigada, né? Gosta? Gosta? É uma doçura que aconchega nossos corações e deixa a nós com um sorriso de orelha a orelha. Eu não estou nada contente com isto. Trinta mãos à volta do campo. Ele é muito bom para ajudar as tarefas do alugado, ok? É pequenino. Me dá os beijinhos. Uma casa de labrador sem um cachorrinho não parece uma casa, ou seja, faltava este elemento aqui. Que coisa mais rica. Que bocanita. Qual é a raça dele? É um bote-corna. Um bote-corna? Olha só. Um... E aí Tchau, tchau.